Aconteceu algo, tava lá na garagem de casa, o jogo durando mais de 6 horas, acabou meu dinheiro, perdi as fichas, falei vou lá no quarto buscar mães Ao entrar no quarto a garota tava dormindo e eu senti uma compaixão tão grande Eu entrei no quarto caladinho assim pra Carol não acordar E eu fiquei pensando num pai de família gastando tudo que tinha pra voltar pra uma mesa de apostas, sabe? Aí eu voltei ruim e voltei com tanta raiva no meu coração de pensar assim Por que que eu tô aqui? Mesmo que brincando, né? Se eu gastar, perder milhões numa mesa vai fazer falta nenhuma pra mim Mas eu pensei, não tanto de família desfazendo e casamento nem político por causa de um vício de merda de apostas Aí eu tomei um choque ali naquela hora que eu entrei no quarto, eu voltei E os caras, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, eu fui fuzilado ali agora Tive um sentimento muito forte